É meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para esse jogo de One Piece e eu tenho muita coisa para fazer aqui, muita coisa para pegar, inclusive se vocês deram uma olhada em volta, principalmente em cima do meu nome aqui, o bagulho está sinistro porque a gente conseguiu muita coisa, conseguiu muito balt, muito beli, muita stamina e um número razoável aí de defesa. Vamos dar uma olhada nos stats aqui, paramos aqui com 846 de fruta, 90 de defesa, 846 de stamina, o resto eu meio que ignorei aqui porque eu realmente não estava usando, como eu estou de magma né, que se eu não estiver falando besteira é a melhor fruta do jogo. Cara, para farm eu realmente não sei se pode ter uma fruta melhor que essa porque cara, é muito absurdo, essa fruta é muito absurda, mas o objetivo do vídeo não é ficar falando sobre isso e sim pegarmos o haki do armamento e as espadas do Zoro. E se eu não me engano a gente compra, tem que comprar 3 vezes a espada lá com o NPC Zoro. E galera, também tem uma ilha lá no céu, que eu cheguei a farmar um pouquinho lá em cima, que tem o estilo de luta Electric Cloud, se eu não me engano também tem a Black Lag em algum lugar e tem o Fishman na ilha do Arlong, então tem muita coisa aqui para pegar no jogo, apesar de que o meu objetivo maior é pegar o haki e as espadas do Zoro. Vamos ver se a gente pega pelo menos um estilo de luta aqui, até porque eu não sei exatamente onde fica os outros, a Black Lag no caso né, o Fishman fica na do Arlong e a Electric fica lá em cima, a do Black Lag eu realmente não sei onde fica. E eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos voar ali para a Skypiea cara, porque eu tive uma dificuldade enorme para chegar lá em cima no começo né, porque eu tinha mais ou menos ali 8, 9, 10 mil de stamina e eu tentei voar de magma até a Skypiea sem sucesso cara. Eu cheguei mais ou menos ali quase na pontinha da nuvem e eu caía porque eu não tinha regen suficiente, se eu não me engano quando você tem mais ou menos ali uns 12, 13k, você já consegue subir tranquilamente, não sei se voando né, mas com o Gepo você consegue, porque com o Gepo você tem um regen melhor. Inclusive vamos testar aqui só para vocês terem uma ideia, vamos tirar o voo e vamos pular com o Gepo, pode ver que o regen do Gepo ó, pode ver que está ficando mais ou menos aqui ó, bem mais tranquilo do que o voo, o voo estava gastando muito mais, você pode ver que a barrinha com o Gepo está descendo bem menos, porém com o voo é mais rápido de subir né, então se você tiver uma magma, a light eu não sei, a light deve ser muito rápida então gasta menos, a rumble eu não sei nem se voa também, essas frutas que costumam ter um voo né, é a única forma de você chegar em Skypiea, tanto que no começo quando eu não conseguia chegar lá em cima eu fiquei pistola, porque mano, sempre tem um jeito de subir né, cadê? Não tem um super turbo d'água aí jogando a gente para cima né, que nem sei lá no Grand Peace, ou simplesmente jogos mais simples tipo Bloxfruit e King Legacy que tem as novinhas para você pular em cima, não, aqui não tem boi meu amigo, ou você voa ou você fica no chão, então vamos chegar em Skypiea aqui, inclusive eu quero encontrar o NPC que tem um estilo de luta hein, vamos dar uma olhada aqui ó, tem uns NPC bravos, eu não posso, não mano, eu não vou nem arriscar tomar hit para esses caras, ah então aqui é considerada a sexta ilha do jogo né, porque é a quest do Mi 6, então velho, só para vocês terem uma ideia, como a magma é um negócio completamente fora do comum, eu vou apertar o F aqui e vocês vão ver o que vai acontecer, olha o dano que eu estou também já né, tá, tá, nossa o shift lock é bugadaço nesse jogo, não, 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 bate não, bate não, apesar de que eu não morro ainda né, eu que não vou dar brecha para esses caras aí velho, isso é louco, não sei nem como dar dash nesse jogo cara, ah é, duas vezes o W para frente, aí duas vezes o A para o lado, nossa, nossa, tem o dash para trás ó, que louco velho ó, o dash para trás mano, ah nem sabia disso velho, que jogo maluco, mas apertar duas vezes é meio sofrimento, aqui, aqui, aqui ó, Carrot, 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 a coelhinha, coelhinha, então beleza mano, vai dar aquele estilão para nós, meu estilo de luta preferido no Blocks Fruit hein, não vai me resetar não né, aí, não resetou não, nice, olha aí ó, a gente já pode usar tudo hein, tá, vai achando que é brincadeira, porém eu não tenho ponto algum, opa, ah, eu farmei, farmei, farmei aqui hein, farmei um level inteiro dando a skill aqui, então vamos ver aqui ó, se eu ir para a trocação, nossa, o cara dá muito dano velho, o cara dá muito dano, não, não, não dá para brincar com esses caras dessa ilha aqui não, eu não tenho muita defesa, eu tenho mais dano e fruta essas coisas, olha aí, ativou, ativou acho que algum buff, vamos ver uma descarga elétrica aqui, olha aí ó, o Poço pode dar a descarga elétrica, meu Deus, eu vou tomar muito dano aqui, Electric Rush, ó, ó, será? Ih, tá, mano, tá upando só de eu dar skill aqui, ó, o ataque do R parece ser um ataque bom ó, que pega de longe ó, nossa, nossa, nossa mano, sai fora velho, mano, quanto que eu peço a nossa brincadeira, vamos ver, eu peio 6 levels aqui de strength, isso aqui é algo que eu vou deixar para depois né, eu vou mostrar para vocês como que eu estava farmando aqui, eu estava farmando aqui em Skypiea, eu ficava em cima do, mais ou menos, da outra árvore ali que é um pouco mais útil ficar aqui né, e aqui mano, tem muito boneco para farmar, ó, tem mais ou menos 10 bonecos para farmar, e eu ficava aqui só no F, no F, no R, eu dava todos os ataques possíveis aqui, até porque depois de um tempo, a estamina vai ficando tão forte, vai ficando com o regen tão forte que praticamente nem gasta mais, tipo, o regen que gasta ali já recupera muito rápido, como vocês estão vendo aí, e eu fiquei só assim ó, farmando aqui, tanto que eu estou com 93 milhões de belia, eu já posso comprar o jogo inteiro aqui, né, o jogo é meu já, eu já vou chegar no desenvolvedor e falar ó, já tenho 93 milhões de belia no seu jogo, eu já me passo aí o dev, já me dá um ADM aí, para eu administrar o jogo, que eu já estou rico. Então beleza, vamos cair, olha a altura que a gente cai né galera, é uma loucura isso aqui mano, e beleza, vamos sair voando aqui, inclusive né, eu comprei um coffee bot aqui, eu comprei cara, eu não resisto, vocês sabem que eu não resisto, deixa eu dar um reset logo, que a gente já cai ali, aí é showzinho mano, roupa de showzinho, entra na loja do Roblox aí ó, está na descrição mano, tem várias roupas para vocês lá, inclusive a Floppa Drip está aberta para vocês lá, então aproveita, antes que é edição limitada mano, eu ainda prorroguei lá, prorroguei, Floppa Drip está lá para vocês, então meus colegas, inclusive vamos spawnar um barquinho para vocês verem aqui, o barquinho né cara, coisa que eu gosto, eu comprei o do Ace no caso aqui né, ele falou que eu já spawnei o barquinho cara, poxa mano, está falando que eu estou mentindo, ah, tem que estar mais encostadinho então, aí não né, ah galera, uma coisa muito engraçada, que a gente farma a defesa também caindo na água, se você for usar o de fruta viu mano, isso foi um negócio que eu achei meio bizarro né, tipo, cara, simplesmente, ah, tem que apertar o buy mano, sabia, ok mano, é legal que a forma que você morre na água, é sempre proporcional à quantidade de vida que você tem, então cada hit na água, quando você é um usuário de fruta, tira 5% da sua vida, achei isso bem interessante, essa ilha aqui é a segunda ilha, que é a ilha dos piratas, não sei se é a segunda ou a terceira, eu não sei bem a ordem aqui, tem a ilha inicial ali né, que adivinha qual a ilha inicial, é a primeira mano, é a primeira ilha cara, olha que louco, tá mentira, eu não gosto dessas coisas mesmo, tem aquela ilha ali também que eu acho que eu não passei por ela, inclusive vamos comprar o haki que eu vi no vídeo do maninho aí, o Adrian Sky, que ele postou um tutorial muito completo sobre o jogo aqui, e ele mostra lá onde tá o haki, os estilos de luta, né, eu só não vi onde tava a black lag, mas os outros estilos é meio que já tava meio óbvio né, eu vi ali a parte do haki, mas tem um tutorial muito completo ali no canal dele, dá uma olhada lá no canal do cara, que o cara é zica velho, então vamos subir lá em cima mano, inclusive tem várias caixinhas lá que você pode pegar fruta, pode pegar um monte de coisa velho, um monte de coisa maluca, e vamos falar aqui com o Heileng, passa pra nós aí Heileng, 700 mil hein, esse haki aí vale um, você é louco, um apartamento na cobertura de um prédio, mas eu prefiro o haki, vamos lá, pegamos o haki, e agora? Ó, agora a gente tem o haki aberto hein, vamos ver? Olha aí o haki, opa, que bonito hein, gasta stamina hein, só que a gente já tem tanto regen, que ele nem dá as caras aqui ó, vamos mostrar pra vocês galera, ó, aperta o G aqui ó, ele dá até uma gastada hein, então o haki aumenta de nível quando a gente fica ativando, desativando ele? Ih cara, ou tem que dar o soco com o haki? Vamos ver aqui, ah, se der soco com o haki, ah, entendi, interessante, olha aí, olha aí, a gente agora tá upando os dois aqui, então fica também dando soco de elétrica, né, a gente upa tudo aqui, então ok, conseguimos o haki, e agora a gente precisa buscar lá a ilha do Zoro mano, e cadê meu gapo cara? Qual foi? Cara, às vezes buga feio o jogo aqui né mano? E agora pra pegar as espaditas do Zoro, a gente precisa ir para Shellstall, é Shellstall? É ilha da marinha né, eu não sei se é Shellstall, é, eu acho que eu tô confundindo, não, eu acho que é Shellstall mesmo, é, eu acho que é ali mesmo, e agora que eu fui notar né, que eu cheguei lá no Heileng, e não tinha nenhuma caixa lá né, ou eu tô com lápis de memória, acho que eu tô com algum problema de memória né, deixa eu ativar o haki, que ele já vai upando, ok, chegamos aqui, o Zoro tá em algum lugar dessa ilha, cadê o cabeça de mato? Agora a gente só precisa achar o, aí o cabeça de mato aqui no cantinho, então vamos falar com ele, que ele vai vender as espadas dele, que são tão valorosas, beleza, ó, compramos a nossa primeira espada aqui no joguinho hein, ó, vamos ao haki, ó, ficou bonitona hein, temos o que aqui ó, alguns ataques, ó, já estamos upando o sword adoidado aqui né, se der um ataque então vai upar 200 levels de uma vez aqui, vamos ver quanto que vai upar, ó, a gente tá, o que, level 2 de sword, com um ataque de 400 de stamina, eu gasto quanto? Já foi pro level 6, na verdade até bugou, vamos ver aqui ó, é, não bugou, é, foi 3 levels de uma vez aqui com o ataque né, então tem o ataque do que? É a Shisui né, acho que é a Shisui né, que tá aqui, Shishi né, que acho que ele não quer tomar copy, tem esse ataque legal aqui, esse ataque do E, que explode o chão, bem louco véi, caramba, ó, bem louco fi, eita, ó, toma, ó, gostei, gostei, espada de, de fibra, beleza, vamos comprar a segunda espada agora, vamos ver, vamos ver se ele vai, vai, eita, 700 mil, espada hein, maluco do céu, mesmo preço do haki, ó, 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 nossa, elas são gigantes cara, meio desproporcional né, meio desproporcional a minha kataninha, inclusive galera, olha a minha kataninha nova aí, é só chegar na lojinha e comprar meus amigos, tá 90 robux, tá aí na descrição, primeiro link hein, e vamos ver aqui ó, espadinha, zica braba, e ela foi pro 6 né, isso que foi engraçado, ó, desbanhamos a espada, ativamos o haki, ativamos o haki, e ó, 720 pau de fênix, cadê o 720? Tinha que dar um giro né, Hashomon ó, Hashomon, é igual aquele ataque do Naruto lá, do Shindolife cara, que louco, Tatsumaki, Tatsumaki é Tokyo Ghoul né, aí, aí, vamos lá, poxa, ataque do R, ah, é um tornado, não deu nem pra ver, ah, vamos ver mais de longe as animações né, cara, as animações desse jogo são maravilhosas, olha esse tornado cara, olha o tamanho disso aqui véi, não, muy bueno meu amigo, muy bueno, muito legal mesmo, e, ah, essa triplicatana aí, tá uma facada hein mano, ainda bem que eu tô rico hein, mas agora já não vou poder comprar o jogo do dono né, então olha, olha nos meus olhos aqui Zoro, vai, mano, faz, faz dois e meio aí mano, faz uns três aí, quatro e meio, ah, o cara não quer negociar não velho, então vamos comprar logo, beleza, Suzaku, Endekitsu, e Muguei, Muguei Jin, caraca, então, ó, espadinha na boca agora, brinca não, brinca não velho, ativar o hakizão brabo, ativar o haki, não fica aquelas voltinhas né, na espada que fica bem, agora é 1080, eu quero ver ele dar um 1080 aqui velho, você sabe quanto, o que que é o 1080 galera, tem que dar três giros completos mano, cadê, tem que, cadê, ixi, não aguentou, não aguentou, caiu de cara no chão velho, não tá treinado ainda, vamos ver aqui ó, não dá, ele não tá dando os três giros completos, tá, tá, tá errado aí, nem coloca, se for 1080, pau de Fenix, e não dá uns três giros completos, então não vem com conversinha não, nem 720 ele fez, vai fazer 1080, não vai, então, vamos aqui o R, vamos ver, é, não achei essas coisas não, vamos ver o F, ó o corte, aquele corte que corta o trem no meio, vamos ver, eita maluco, você viu, cantou até um, um tinhoso, até o tinhoso cantou aqui ó, dá um liga, ó o tinhoso cantando, você é louco mano, desafia o Zoro não, o Zorão é brabo, você tá é maluco, ok mano, tem mais uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é uma ilha, onde tem o cara que você consegue comprar, a sua Devil Fruit, caso você não tenha achado nenhuma, e você já tenha grana o suficiente, já vou te adiantando que você, vai ter que gastar meu amigo, porque é caro, porém não é algo que você precisa gastar mil robô, que nem tá ali no, no handle, né, que tá mil robô, não, não precisa gastar tudo isso não, isso aí é roubo cara, mil robô, isso aí é muito roubo, aliás, que eles colocam XP duplo ali, muito caro, né, eu, eu tenho robô, eu tenho, eu posso falar cara, eu sou StarCode, eu tenho muito robô, mas eu não gasto, isso aqui ó, mano, eu acho até absurdo, beleza mano, 15 minutos, é, eu quero uma experiência, por 15 minutos, 250 mano, isso aqui, isso aqui é um, é um assalto, não, isso aqui é um assalto, esse jogo deveria ser preso e julgado no tribunal, cara, tá maluco, 250 robôs, ah não velho, 250 robôs em 15 minutos de XP, meu amigo, caramba, não é pra tanto não, né, pega leve aí, ó aqui ó, a ilha do Arlong, e agora precisamos ir nessa ilha, nessa tal ilha aí, que tem coisa da boa, hein, então a gente pega aqui o nosso Island Tracker, que acho que foi 50 mil, lá na primeira ilha você pega, não sei se tem nas outras ilhas também, mas eu sei que eu peguei na primeira ilha, aí você olha aqui na bússola, né, que o jogo não dá boa, ele não coloca nada no meio da tela, né, ele não coloca uma seta gigante pra apontar, não, você tem que pegar o negócio na mão e ver, né, bem realista, então é lá naquela cidade zona braba, beleza, logo tal, né, aqui primeiro fica esse Business Man, que é um cara, né, ele fala, ele vai investigar qual que é a Devil Fruit que você tá, que eu não entendo muito bem, porque, por exemplo, eu peguei a Chop Fruit, é Chop Fruit, eu sei que fruta é essa, por que que ele vai investigar, vamos ver, ó, eu vou pedir pra ele investigar, vamos ver, ele, eu tenho que pagar 50 mil pra ele investigar, beleza, ok, gastei 50 mil, e aí, e aí cara, e aí cara, ele, ele pegou meus 50 mil e não fez nada, não, você tá de brincadeira, ó, e remover Devil Fruit, 5 milhões, ou 500 Robux, 500 Robux, pra tirar uma fruta, meu amigo, meu Deus, falou pra você aí, tchau, e eu não vou tirar a Magma nunca, né, 500 Robux, pra eu fazer uma cagada, de tirar minha Magma, até parece, e, beleza, tem esse NPC aí, caso, claro, você comer uma fruta ruim, tipo, você comer uma Chop Fruit da vida, e você acabou de pegar uma Light, ou uma Magma, ou uma Rumble, ou, ou sei lá, nem sei se tem a Ice, eu nem sei se tem essas frutas, e aí você quer tirar, você vem aqui com seus 5 milhõezinhos e remove, ah tá, mas, pelo menos não é tão desproporcional que nem aqui, né, você paga ou mil Robux, ou 25 milhões, pra gerar uma mísera fruta, por 25 milhões, era pra dar pra você escolher a fruta, né, é muito caro isso aqui, mano, pelo amor de Deus, então é isso galera, deixa o like de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, eu gostei muito de fazer isso aqui, né, esse jogo é bem interessante, apesar de que, poxa, eu não tenho como cancelar isso aqui, e é isso galera, bora chegar a 200 mil inscritos aí, tamo chegando, tamo perto, com a ajuda de vocês, e a gente chega mais rápido, deixa o like aí embaixo, e passa pros seus amigos o canal aí, se o seu amigo tiver entediado, tiver, pô, mó tédio, passa lá pra ele, tem 3 vídeos por dia aí, de repente ele gosta de algum, gosta de algum jogo, joga um jogo novo, e é isso, muito obrigado a todo mundo, e até a próxima.